Você sabe quais efeitos a emissão de ruídos causa no seu dia a dia? E ainda, a importância de controlar esses fatores? A UFSM é pioneira nesses estudos. Nós temos o único curso de engenharia acústica do Brasil e por isso mesmo nós temos, entre os nossos alunos, representantes de todos os estados brasileiros, de todas as regiões, lá do extremo norte do país, nordeste, centro-oeste, a região sudeste é o, digamos assim, o grande foco. Nós temos muitos alunos do sudeste e do sul, é claro. E eu poderia dizer que, além da questão do curso especificamente, a gente também foi protagonista na criação da profissão. Em 2016, a profissão de engenheiro acústico no Brasil foi regulamentada através do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Porém, esse não é o único protagonismo que o curso desempenha. As mulheres, apesar de representarem apenas 20% da força de profissionais da engenharia no país, são as principais representantes na acústica. Eu fui a primeira presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria, a primeira presidente mulher, que era uma sociedade tradicional. Na época que eu fui presidente, com mais de 35 anos, que eu fui a primeira presidente mulher. Depois fui a primeira presidente também da Sociedade Brasileira de Acústica, em 2010. Também, a sobrar que uma sociedade, na época, já tradicional, com mais de 25 anos. O exemplo da professora Dinara é inspiração para futuras engenheiras, como a Chaline. Temos poucas mulheres nas engenharias, no geral, principalmente aqui no centro de tecnologia. E dentro da engenharia acústica também. Só que o que eu vejo na engenharia acústica, o diferencial, assim, comparado com outros cursos de engenharia, é realmente que, fora do curso em si, da graduação, e, realmente, nos campos de educação, a gente vê mulheres em destaque. Então, um exemplo é a presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, uma mulher. Quem criou o curso, o único curso no Brasil em engenharia acústica, é uma mulher também. E eu, enquanto coordenadora geral do diretório acadêmico, também, né, representando essas pessoas que são poucos em relação a números, mas que impactam muito, né. A estudante foi uma das realizadoras da terceira semana acadêmica de engenharia acústica, que aconteceu entre os dias 2 e 6 de setembro. Um dos objetivos era debater sobre temáticas que não são comuns em sala de aula. Então, a semana acadêmica, no geral, ela conta com minicursos e palestras, e também mostra de empresas, então a gente tem algumas empresas aqui patrocinaram o evento. Essa semana a gente tem um espaço muito diferente, a gente não vê isso em sala de aula, que foi ontem e foi um espaço de acústica submarina. E veio um geólogo do Deniterói, Arthur Aires, ele é professor lá no Rio de Janeiro, e ele comentou sobre as tecnologias que eles usam e ferramentas que eles usam de acústica para a caracterização dos solos embaixo do mar mesmo. Outro destaque do evento foi a participação da Sociedade Brasileira de Acústica, a SOBRAC, uma instituição que existe há mais de 30 anos. E nós tivemos o lançamento da norma técnica BNT no BR-1051, agora esse ano. Foi uma norma que passou por um longo processo de revisão e ela é citada em várias legislações, então ela acaba tendo um caráter de aplicação compulsória, principalmente nas áreas ambientais e de planejamento urbano. E com o lançamento a gente teve o convite para estar trazendo essa novidade na forma de um minicurso aqui para a comunidade acadêmica. E essa é uma norma que traz um impacto e uma oportunidade também de atuação profissional muito grande, sobretudo para os engenheiros acústicos que a universidade está formando. Estou gostando bastante porque tem muita diversidade, então eles estão trazendo pessoas dentro da indústria, estão trazendo pessoas da parte científica também, então sobre bioacústica, estão trazendo coisas que a gente não vê em sala de aula, então está sendo bastante agregador. A semana do ponto de vista de organização de evento é fantástica, os alunos estão de parabéns pela organização, pelo profissionalismo, para a gente que está acostumado com eventos grandes produzidos, às vezes por empresas de produção de evento, eles estão de parabéns, impecável. Quando a gente forma alunos, aqui a gente forma profissionais, a gente forma cidadãos, então não é apenas o assistir aula, fazer prova, fazer trabalho e sair daqui o técnico. Precisa sair daqui uma pessoa integrada com a sociedade, que entenda o que a sociedade precisa. 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 Obrigado.